Uberlândia não pode parar, por isso a Prefeitura já deu a largada nas obras do Uberlândia Integrada 3. Com uma trincheira no Guarama e outra ligando o Tibere ao custódio. A duplicação do viaduto da Monsenhor Eduardo ligando o bairro Brasil com o Roosevelt. Drenagem em todas as regiões. Recapeamento e asfalto no Novo Canaã, Jardim das Palmeiras, Luizote e outros bairros. E ciclovias do centro até o Morumbi. Uberlândia Integrada 3. Isso é fazer mais... Fazer bem! E ciclovias do centro até o Morumbi.